E aí galera, beleza? NerdSonic aqui com mais um vídeo, e hoje eu não sou mais Homem de Ferro, e sim o Doutor Estranho. E não vai achando que esse é um vídeo divulgando o servidor, porque o multiverso aqui, ele existe, rapaziada. Eu vou fazer uma série nesse server, que não é o meu, por sinal. Peraí que o lixeiro tá me atrapalhando. Ué, apareceu ali que foram removidos os lixos, e agora eu sumi. Tá, chega de brincadeira, mano. Deixa eu explicar aqui que vocês devem estar doidos, né? O que tá acontecendo? NerdStone saiu do server dele? Não, rapaziada, não. Eu não abandonei meu server, a gente tá trabalhando em um projeto lá, sim. Só que agora a ideia mudou, não é mais fazer server correndo ali pra mim não ficar sem conteúdo e o canal ficar parado. Em vez disso, a gente continua trabalhando lá, fazendo server top, delicioso. Mas nesse meio tempo, eu vou gravar uma série aqui no Prison da RedeForce. Esse aqui não é um servidor qualquer, longe disso. Eu já divulguei várias vezes esse server, talvez vocês lembram. Só que agora eles estão lançando um novo aqui, mano. E eu não só vim divulgar, como eu vou gravar a série aqui de verdade, véi. Isso mesmo, episódio jogando ali com vocês e tudo. Inclusive, tem muita coisa da hora nesse server. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, o resto a gente descobre depois jogando. Mas vai ter conteúdo, assim, sensacional. É tipo um rank up, tá? Pra quem não sabe, tem ranking. Mas é Prison. Prison tem alguns diferenciais. Tipo, aqui, ó. Pra começar... Vamos começar pelo começo, né? Não sabia. Pra começar, você tem que ir na mina. Isso é meio inevitável. Eu sou inevitável. Eu juro que isso não foi combinado. Mentira, foi sim, tá? Começando pela mina, a mina mais postinha que tem é essa. Só que você não só upa de mina, como você também upa a tua picareta. E dá pra você pôr muita coisa nela. Até Nuker, véi. 0,01%. Você tem a chance de explodir a mina inteira. Tipo, você fica trilionário com um clique. Mas não vai achando que é fácil pegar grana. Aqui, a economia é bem apelona, tá? Eu tô com quadrilhões de money que o cara me setou. Mas se vocês verem aqui, ó, quadrilhões, você é pobre. Você é mais rico que Elon Musk, mas você é pobre. Porque tem quinte trilhões, seis trilhões, sete trilhões, nonilhões, dez trilhões. Depois eu já nem sei como que fala mais. Mas tá, beleza, né? Como que faz pra você conseguir money? Você vem aqui na mina e quebra os blocos. Aí depois, você dá barra drops. Todos os minérios que você minerar vão estar aqui. E aí você vende. Só que esses drops tem várias formas de multiplicar. Uma delas é o pano de classe. Que, ó, ali você vai ganhando, tipo, um extra. Outra forma é você dando barra em cup. E eu cheio da grana ali a buzzer. Consigo zerar o server em um dia só. XYZ. Beleza. Chegamos no último ranking. Agora, já liberou aqui. Vamos ver qual que é a última mina. Mina de obsidian, rapaziada. Picaretona bolada contra obsidian. Nossa, cara. Que delícia. Quebra instantâneo, velho. Também, né? Eficiência infinita. Que é o quê? Coitado dos obsidian aqui, tá? Beleza. Obsidian dá mais grana. Vocês estão vendo que eu já estou ganhando chave aqui também. Enquanto o minério tem chance de explodir. Vamos ver se a gente consegue uma explosão. Oita! Explodiu. Tá vendo o quadradão? Ganhei muita grana por isso. Aí você vem aqui no barra drops. Tá tudo aqui, ó. Já deu 75 mil de itens, né? Bem mais que a primeira. Vendi ali por 2 bilhões e meio. Ok. Tá fácil conseguir grana, mas não é só isso. Você também precisa ter gemas. As gemas é o que você usa pra upar a sua picareta. E aí você pensa... Tá, mas daí acabou então, né? Se você tiver picareta full, o último ranking aqui da mina acabou. Você é o melhor. Aí você dá barra ranks e temos aqui o prestígio. Isso é o diferencial do rank up que não tem. O que aqui tem é que você nunca zera o server. Você vai upando o prestígio e cada vez que você upa o prestígio, aí você tem que começar a upar o ranking todo de novo. E vai gastando mais grana. E vai upando o prestígio. Aí ele vai estacando aqui, ó. Quantos prestígio você tem. E isso vai te dando um bônus extra. Aí depois, no final do server, eu acho que é barra prêmios. Você vem aqui e o top prestígio do server vai ganhar uma recompensa em dinheiro, véi. Inclusive, véi, prestígio aqui me lembra o chocolate lá, tá ligado? Inclusive, tem mais um chocolate aqui no server. Um item que se chama com o nome de chocolate. Quero ver quem que vai perceber aí durante o vídeo. Mas continuando. Tá, aí você tem bastante prestígio. Tá aqui na melhor mina. Zerou as classes aqui. Zerou a sua picareta. Zerou o server. Não, tem mais coisa. Aqui tem as minas especiais por fragmentos. Eu vou conseguir em qualquer uma, né? Porque a gente tem o pezinho. Opa, mas tem que desvaziar o inventário. Tá, tá, beleza, gente. Mina de TNT. O bagulho não podia ficar mais louco que isso, né? Calma, rapaziada. Pode ficar mais louco sim. Temos minas privadas no terreno. Aí você tem gerador, que na verdade isso aqui são robô. Isso aqui é o plot do dono. Ele tá testando os bagulhos. Aí você pensa, tá, mas uma hora tem que acabar os negócios. Não acabou, véi. Você vem aqui em fragmento. Você pode craftar os negócios. Isso aqui se consegue de várias formas. Principalmente aqui nas caixas. É muita coisa, eu sei. É bastante detalhezinho. Mas é legal que você vai aprendendo jogando. E tem muita estratégia que dá pra fazer. Vender, comercializar item com os outros. Olha o tanto de caixa que tem aqui. Vou dar uma passadinha rápida. Essa aqui você pega minerando. Aquela que eu dropei fora lá. Essa aqui... Essa aqui é só uma caixa padrão mesmo. Aqui, essa é a caixa de prestígio. Quando você dá prestígio, você ganha ela. E aqui você pode ganhar fragmento pra Upamina lá. Aí temos a caixa global. Essa aqui é legal. Porque você pode comprar uma caixa pro servidor inteiro. É só você ver aqui em que é global. Aí você clica aqui, ó. Todo mundo do server vai ganhar uma caixa. E você vai ser vangloriado pelo resto da sua vida. Ou você também pode gastar teu cash aqui, sei lá. Mandando uma mensagem ali. Python Line. Cinco reais, mas bem gasto da minha vida. Mas pelo menos a gente ostenta ali no chat global. Tá. Temos a caixa VIP. Essa aqui você pode ganhar VIP só jogando no server. Você pode comprar o VIP dos outros caras ali, tá ligado? Comprar um VIP ali cada dois, cinco dias. Mas por acaso, se você também quiser comprar um VIP ali de mais tempo, né? Na nossa loja. Tá aqui, ó. Link vai estar aí na descrição também. Usa o cupom ali Abertura pra você ter 25% de desconto. Vai por mim, cara. Eu recomendo você ter VIP na abertura. Porque o server aqui vai lotar. E eu não sei quantas vagas cabem. O nosso lá, né? Cabe uns 700. Aqui eu não sei. Talvez 400, 500. Vamos vendo. Então garante seu VIP ali já pra pegar sua vaga. Que aqui, olha. Caixa de spawner. A última. Onde você consegue... O que? Spawner, né? Óbvio. E eu acho tão legal a animação da caixinha girando. O mais legal é a teoria da relatividade aqui, ó. Se você girar ao contrário, parece que ela tá girando rapidão, né? Aí você chega aqui, ó. Gira na mesma velocidade que ela. Parece que ela tá parada. Ó. A caixa parou no ar, véi. Que bruxaria é essa? Mano, eu podia ficar o dia todo. Só fazendo isso aqui, ó. Eu tô feliz. Tá, enfim. Continuando. Não acabou ainda. Temos aqui a meta global. Que basicamente, se todo mundo minerar ali 100 milhões de blocos, todo mundo também ganha a chave. Aí aqui temos o mercador. Isso aqui, ele não veio ainda. Ele só trabalha em certos horários. Mas ele é basicamente que nem aquele aventureiro, lá do nosso server. Tem bastante novidade, mas também tem muita coisa, assim, parecida, tá ligado? Que vocês já estão acostumados a jogar. Tipo o barra lojas. Aqui é muito legal isso. Eu gostei. Que, tipo, tem a lojinha ali, aparece os top. Igual lá no nosso server. Só que também tem o like e dislike. Você pode vir aqui, mudar a descrição, escrever qualquer coisa. Que daí vai aparecer ali na tua loja. Dá pra divulgar, fazer promoção e tudo. E acabou pros scammers, véi. Porque se você vir aqui, ó, nas lojas. E apertar shift e clicar com o botão. Você vota na loja. Você pode dar like e dislike. Inclusive, já dá o like aí no vídeo, tá? Mas isso é ótimo. Porque imagina o tiozinho lá que faz uma loja fake pra roubar os outros. O cara aí vai lá, felizão, faz a loja dele. Primeiro 10 que vão ali, já percebe. Já dá dislike ali, véi. Já era. Já afunda com a loja do cara. Fica 0 barra 100 ali. E aí ninguém vai querer comprar na loja dele. Isso vai incentivar a rapaziada a fazer uma loja bonita. Atender bem os clientes, tá ligado? Não precisa ser só roubar ou não roubar. Mas fazer um negócio organizado. Uma loja, tipo, barata. Com preço justo também. Isso vai ser muito interessante. E não é por nada não, mas... Eu vou criar o clã aqui, né? A top. E eu vou tá recrutando os caras que mais se destacar ali. Que tiver melhor loja. Que tiver mais money, mais gema. Mais prestígio. Essas caras que a gente vai querer pro clã, véi. E pra quem é iniciante aí e tá pensando... Nossa, mas é muito complexo isso aí, véi. Eu não vou saber jogar, não sei o que. Relaxa, véi. Barra ajuda. Você dá barra ajuda. Tem aqui todos os comandos do server. Você clica ali, ó. E tem um minuzinho bonitinho. Explicando o que cada coisa faz. E claro, também assiste os vídeos aí, né? Que eu vou tá ensinando estratégias ali. Eu sempre invento umas coisas muito doidas. Cês tão ligado? Quando eu tô muito doido, eu não me contoro. E acredite se quiser. Ainda tem mais coisas nesse server que eu nem mostrei. A gente tem os bosses aqui, véi. Tem matadora. Cê pode comercializar cash com a rapaziada. Pode fazer cheque. Pode pescar ali na frente. Tem recompensa. Tem missão. Os bosses aqui também... Eu acabei de lembrar do calango. O nosso matador de boss. Aqui eu acho que ele não vai conseguir fazer mil CPS. Porque o sistema de boss, ele é... É diferente. F pro calango. Mas tá bem da hora o server, mano. Tem uns plots aqui pra você fazer a tua construção. Inclusive, recomendo você entrar e já pegar um pra sair aqui no começo. O server vai abrir sexta-feira, agora, às 18 horas. É amanhã, rapaziada. É dia 6. Então, vem aqui jogar com a gente. Tá tudo pronto aqui no server. E tá uma delícia. Eu vou tá deixando o IP aí na descrição, tá? Juntamente com o link da loja. O IP é pra versão 1.8. Pirata original. Igual o meu servidor lá. Adiciona lá e vem aqui jogar com a gente, mano. Eu vou finalizando o vídeo por agora. Mas, lembrando, vai ter série. Vídeo aí de assim, de anão. Então, se inscreve no canal. Deixa o like aí pro YouTube recomendar. E é nóis. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E valeu, falando aí. Tchau! Tchau! Tchau!